Os hotéis já retornaram às atividades e para isso estão seguindo um protocolo de segurança rigoroso. Os hóspedes estão sendo monitorados diariamente e com a reabertura de outros setores, os especialistas alertam que investir em segurança do cliente e dos funcionários será fundamental. Este hotel da zona sul da capital voltou a funcionar em abril, ainda no início da pandemia do coronavírus. Com tantas incertezas, a saída para o funcionamento seguro foi a utilização de cartilhas. As orientações vão desde o processo de hospedagem aos cuidados, dentro do hotel. Na chegada, temos o distanciamento social, o hotel é todo marcado, com a distância que as pessoas devem ter uma da outra segura. A gente trabalha aqui com dois metros e começa pelo distanciamento. Aí, quando o cliente chega, ele recebe uma ficha, que foi orientada também para o Ministério da Saúde, a B&H. Preenchemos essa ficha, tiramos a temperatura, medimos a temperatura do hóspede e colocamos nessa ficha. E a partir daí, a gente acompanha ele. Nesta fase de reabertura do comércio, a orientação do SEBRAE é para que o empresário se garrisca as medidas de higiene. Para os analistas, esta é a única forma de garantir segurança ao consumidor e funcionários. É importante identificar o perfil do seu cliente. Pode ser que, nesse primeiro momento, ele não se sinta confortável, não se sinta seguro a voltar a consumir de forma tradicional, de forma presencial. Se assim for, o retorno das atividades pode não significar o aumento esperado no faturamento. Tão importante quanto adotar os protocolos de retomada, é deixar claro para o seu cliente que você os adota, para que ele possa voltar a consumir sem receios. É uma fase de reconquista de clientes. E nessa fase, tão importante quanto o preço, é a segurança que você passa para o seu cliente. E nessa fase, tão importante quanto o preço, é a segurança que você passa para o seu cliente.